Bom dia! Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai ser mais um dia de vlog aqui em Londres. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir esse vídeo. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos sobre a nossa viagem por Londres. Hoje nós estamos vendo a troca da guarda dos cavalos aqui em Londres, que acontece todos os dias às 11 da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Música 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 Station, que fica na região aqui do Palácio de Buckingham. Em tempos de restauração do Big Bang, a gente vem aqui tirar uma foto do Little Bang. E aqui atrás fica a London Victoria Station. Nossa, nem parece que a gente começou o dia com aquela chuva, né? Agora, tipo, limpou o céu, abriu um sol. Ainda tá frio, não tá nem fazendo nove graus, tá menos de nove graus. Mas tá bem melhor agora. Nossa, com o solzinho dá até pra ficar sem luz. Agora chegamos no Palácio de Buckingham. Já tá no fim da tarde, o sol voltou, mas já não sei o que, é começar a chover de novo, então a gente vai filmar rapidinho aqui pra vocês. Tem bastante gente, como sempre, né? E... Tirar umas fotos aqui, né? Ai, vai trocar a guarda lá, peraí. Vou mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui atrás de mim agora tá o Arco de Wellington. O Arco de Wellington abriga, no topo, a maior escultura de bronze da Europa. Uma quadriga, né? Uma biga, como se fosse uma biga, mas são quatro cavalos, né? Ele se chama quadriga. E aqui funciona, dentro dele, um pequeno museu. E antes, até 1950, funcionava uma estação da Polícia de Londres. Esse foi mais um vídeo aqui em Londres. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir e compartilhar. E assista os outros vídeos da série da nossa viagem por Londres. Tchau, tchau.